Agora a nossa missão é passar o senpai, o senpai, tá bom, vamos lá, no hard não, não, é normal, nem ferrando que eu vou no hard, demora mesmo pra galera, não é friday night, não é minecraft não, rapidinho 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! Passamos, ué, agora vamos pra fase 2 do senpai, né, que é Roses. 3, 2, 1, go! 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 3, 2, 1, go!